Bem, amigos, nessa questão 5 aqui, ela é muito parecida com a terceira, né? O que ela vai ser? Aromática, polinucleada, condensada. Então aqui não tem muito o que a gente de repente errar, né? Olha só, qual é a alternativa aqui? É a letra A, né? Aqui, ó, aromática, polinuclear. Tudo bem? Bem, na letra B, mononuclear está errado, porque ela não tem só um núcleo. Saturado está errado, ela é insaturada. Alifático, né? É aberto ou qualquer composto que não seja aromático. E alicíclico também não pode ser aromático. Então a letra A é a nossa resposta.